E aí pessoal, bom dia! Vamos para mais uma pesca magnética? Estamos aqui na Praia Brava, tá já aí? E vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, tá pessoal? Olha aí pessoal, primeira jogada já veio com uma moedinha. Deu sorte, hein? Deu um carrinho platinho ali, ó, aqui? É, virar a cabeça da caixa amarela aí. Olha aí pessoal, cachorro. Alguém me avisou que tem um carrinho aqui, ó. Você tá pegado aí pra vocês. Vamos ver se a gente consegue. Aí ó. Nunca foi tão fácil. Vou até jogar minha chapa que pergunta bem. Aí pessoal, ó. Achei um carrinho aqui, ó. Me falaram, né, que tinham visto esse carrinho, tava aparecendo ali, ó. Aí o carrinho, ó. Agora eu vou dar pro menino ali que ele tinha avistado, tá? Vou dar pra ele ali. Oi. Oi! Oi! Hein! Oi! 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 O que a gente vai trazer agora? Nada Acho que a gente vai tentar ali do outro lado Olha pessoal, não vem nada, vamos tentar o outro lado aqui, se a gente encontra alguma coisa Não é? 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 Opa, agarrou alguma coisa e soltou, viu? Ó, deu uma pesada. É uma coisa pesada. Pega o caranguejo, cara. Isso é um negócio pesado aqui, pessoal. O que é isso? Uma pedra, olha. Olha aí. Uma pedra agudou no meu ímã aqui, pessoal. Não é um achado muito interessante, né? Mas, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. É um achado tão interessante, né? Mas é uma tampinha, pessoal. A gente aproveita e já limpa o local aqui. Vamos ver o quarto achado aí. Vamos ver o que a gente acha aqui agora. E aí, olha só. O que é isso? Mais uma tampinha pessoal, bem antiga, essa aqui já está há muito tempo ainda, olha a câmera, filma aqui câmera, olha aí pessoal, mais uma tampinha de garrafa. E aí O que é isso? Nossa, esse aqui é um pedaço de metal, não é pedra, olha, só não sei o que é pessoal, olha a força. É, mais uma achada aí que a gente não sabe o que que é. Cuidado para não cair aí câmera. Deu uma pesada. Olha só. Aminhaçada que virou. Aí pessoal. Mais uma achada aí, olha só. Olha só a força da correntinha. Uma correntinha aí. Uns correntinhas mais pequenininhas. Mais um achadinha. Aí pessoal, vamos fazer um arrastão aqui pra ver o que que vem de metal, né? Olha só. Olha aqui, vamos mostrar aqui. Vamos até lá. Vamos até lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Uma tampa pessoal Uma tampinha Faz uma achadinha Vamos continuar aqui Não veio nem um relógio Não veio nem um negócio de valor ainda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que vai vir alguma coisa? Será que vai vir alguma coisa? Vamos ver Mais uma tampinha A tampa é o que tem mais O pessoal joga a tampinha na água Olha só Tem lixeira aqui pra jogar a tampinha e joga na água Olha ali Bom pessoal Vamos encerrando o vídeo por aqui Mostrar aí pra vocês o que eu peguei hoje Peguei um carrinho, tá pessoal? Que eu dei pra um menininho ali Que tinha visto o carrinho na água É aquele carrinho ali E foi um achado que já tinha sido visto, né? Depois eu achei uma moedinha Cinco centavos Várias tampinhas Olha só Bastante lixeira aqui O pessoal joga dentro da água Achei uma tampinha bem antiga aqui Deve estar há muitos anos aqui, ó Chega a ter um negócio aqui Guarda, achei que caiu outra tampinha aqui, pessoal Tinha pego mais duas tampinhas Mas caiu aqui nesse negócio aqui, ó Mas não é tão importante a tampinha, ó Um metal, tá pessoal? Não sei o que é isso aqui Uma coisa bem retorcida aí Mas é um metal, ó Ele agarra forte Um anzolzinho, né? Ele tá com a cordinha aqui, ó E... Achei uma correntinha pequenininha aqui, ó Maravilhosa aqui, ó Então esse é o achado de hoje, então, pessoal Aliás, vista que a gente tá aqui, ó Praia Brava Tá já aí Então é isso aí, o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Fui